Música Patrulheiro Agro, a voz do campo sem fronteiras, apoio a ProSoja Mato Grosso. Música Aqui na região de Jaciara a gente começou a plantar e já tem um acumulado bom. Na região de Campo Verde está bem manchado, então a gente não começou a plantar lá ainda. E em primavera já estão plantando também. Aqui na região onde a gente está aqui na fazenda já está com 180 milímetros acumulado. E na região de Campo Verde, que está a 30 e poucos quilômetros daqui, tem 15 milímetros acumulado. Então sim, está bem manchado. Tem regiões ali que estão muito secas. A gente está aguardando aí as previsões, né? Ver se chove mesmo, porque não dá para arriscar, né? No ano passado eu iniciei as atividades dia 17 de setembro. Esse ano eu estou começando agora dia 29. A ideia é não parar, né? Mas tem que ser cauteloso. Num ano desse de commodity um pouco recuada o preço, os custos elevados, então a gente tem que ser um pouco mais cauteloso. A gente vai dar o start hoje aí, amanhã, mais dois dias. Se não vier mais uma chuva, a gente vai aguardar mais um pouco para retornar aos trabalhos. Estava com 30 milímetros de chuva acumulado, até agora, no meio de setembro. E ontem a gente foi abençoado por uma chuva de 35 milímetros. E a gente está começando os trabalhos agora um pouco fora do esperado. Provavelmente essa safra não vão plantar algodão por causa da janela, já que se atrasou um pouco as chuvas. Quem está com o plantio da soja mais adiantado, também segue apreensivo com a irregularidade das chuvas. E torce pela manutenção da umidade do solo, para garantir o bom desempenho das plantas germinadas no campo. Começamos um plantio bem cedo, começamos o plantio dia 15 de setembro. Já com um volume de chuva acumulado, um volume muito bom. E é a primeira vez na história aqui que a gente começa um plantio cedo. Sempre começava depois do dia 25, os primeiros dias de outubro. Esse ano está sendo mais animador, principalmente para safrinha, tanto de algodão como milho. Dentro de uma janela boa de chuva ainda, não vai entrar na seca. Lá em maio, junho, quando começa a seca, o milho já vai estar, o algodão e o milho já vão estar bem desenvolvido. E continue chovendo, para todo mundo. Essa soja que já está germinada, se faltar, caso tiver algum veranico, ele sofre. Vai sofrer, pode murchar, vai perder produtividade. Não sabe, torcer para continuar chovendo bem. Agora é terminar o plantio e aguardar as chuvas. O que tudo indica, que tem observado nas previsões, vão se manter e vão ser contínuos para frente. Esse ano a gente sabe que é uma safra, que a gente sabe que pode ter chuvas mais espaçadas, menores volumes pluviométricos, a exemplo do que foi lá em 2016. Então a gente fica na expectativa, sabe que nesses anos o controle de pragas acaba sendo mais difícil. A eficiência de herbicidas, inseticidas também acaba sendo mais difícil. Então a gente tem essa preocupação. É claro que o tempo a gente não controla, mas como produtor a gente tem que aproveitar as oportunidades de semear, tendo as oportunidades de chuva, não perder tempo, para que a gente consiga antecipar o máximo possível, para conseguir fazer a safrinha, que é algo que preocupa também, o atraso do plantio atrasa a safrinha, então é menos renda para o produtor. Então a gente tem que estar atento ao cenário, ter pé firme, e estar de olho no mercado às oportunidades também de comercialização, e fazendo média, para não ter susto. Patrulheiro Agro A voz do campo sem fronteiras Apoio a ProSoja Mato Grosso A voz do campo sem fronteiras